Opa Que da hora, mano! Que da hora, véi! Que legal, que bacana! Qual foi? Eu acho que eu sei. Como que faz isso? Esse é o cara do sapinho, ele! É, eu sou o cara do sapinho, aquele lá. O tal do Zezão. Não... Cê não conhece o Zezão? Como cê não conhece o Zezão, véi? Eu não assisto Tik Tok Eu não assisto tiktok, eu tô sem celular. Ah, entendi, tic teco, você não assiste, entendi. Como você colocou esse efeito aí? Que efeito? Isso aqui não é feito. Não é feito. Dá um salve assim então, vamos ver se não é feito. Um salve? É. Ué, velho. E aí ventilador? Opa, isso é uma lolly? Eu sou o que? Você quer ser meu Oni-chan? Não, 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 sai, tchau. Não quero esse bagulho não. Não, 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 sai, sai, parou. Parou, parou. Não, 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 parou, parou moleque, parou, parou. É ele. É ele o que mano? Vamos de novo, vamos de novo. Não, 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 não. Vai, vai, vai comigo, vai comigo. Vai, pam, 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 pam. É legal. Pão, pam, 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 pam. Pararararam, pam, pam, pam. Pão, pam, pam, pam. Opa. Opa, tá bom? Tô bom e você? Tá bom? Eu tô... Eu tô muito bom. Pô, curti teu bigode, mano. Obrigado, eu curti os seus olhos. Curti os meus olhos, mano? Meus olhos, ó... Vou chegar até mais perto pra você ver meus olhos. Muito bom, muito... De color né cara, muito daor. Gostou? É... Digo, digo. É a heterofobia no olho. É verdade, é verdade. É a heterofobia no olho, curtiu? É olho de cor diferente, tá vendo? Sim, sim. Não, entendi, entendi. Tô perguntando mesmo se é homofóbico. Não, não, tá louco? E aí, tio? Suavezão? Tô louco, humilde, suave. Tô louco! O cara tem de ar. O cara tem de ar, mano. Caraca, velho. Primeira pessoa que não fala. Como você tá fazendo isso? Você tá com seus manas aí, mano? Tô fazendo o que aí, velho? Sim, cara. Fala pra mim aí, o que vocês estão fazendo aí? Eita, deixa eu... A gente tá aprendendo anatomia humana com esse site aqui. Anatomia humana? Anatomia humana. Caralho, velho. Eu vi um bagulho agora aí que, mano, na moral, o que? É com autoestima baixa, velho. O que? Como assim? Parecia um pé de mesa. Parecia o quê? Aparecia um pé de mesa, cara. E é até triste. Que isso, velho? Você tá ficando triste por pau de um migo, velho. Ô, cara, eu fiquei triste, velho. Ô, na moral, velho, é familiar, velho. Não, 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 cara. Eu com meus humilde 13 centímetros aqui. Ô, já tá bom, cara. Que isso, né? Copy mode, copy mode, copy mode, copy mode. Vai me assaltar, mano? Eu tô roubando muito sua mãe. Você tá roubando... Que isso, cara? Não, ô, parou. Parou, parou. Não vai roubar ninguém. Ô, ô, tô suave, tô suave. Perdeu. Não, 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 não. Tá, tá, tá. O cartão, anota aí. 502... 2... 502... 4... 0... 24... 0... 24... No... Você não tá anotando que bagulho é esse? Não, mas eu tô anotando na minha mente. Vai falando, vai falando. Tá anotando, então fala. Fala os números que eu falei. Eu não sei. Calma aí, mano. Passa o cartão da sua Netflix. Passa a senha da sua Netflix. Tá, 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 tá. Tô aqui, mano. Eu vou pegar aqui a Netflix rapidão. Ó, pra aquele... Vou perder o quê, hein? Não, não, não. Foi mal, foi mal, foi mal. Perdeu o quê, hein, tio? Não, não perdi nada, não. Então tá, então tá. Fica pianinho aí, senão o bagulho vai complicar pra você, tá ligado? Sim. Ó, ó. E aí, mano? O que você faz aí da vida, velho? Fala comigo. Vamos bater um papo. Eu sou um cultivador de bigode. Aham, curti. Como você pode ver. Esse aqui eu já cultivo faz um ano e tá assim. Aham. É... Eu também sou youtuber nas horas vagas, entendeu? Você é youtuber? Você faz conteúdo de quê? Adivinha. Minecraft. Não. Ah. Ok, então. Mais uma, mais uma. Mais uma chance. Free Fire. Não, não. Mais uma, mais uma. FIFA. Por que que você tá tentando jogo, cara? Muda de jogo. Sai de jogo. Sai de jogo? Sai de jogo. Tu faz... Review de caminhão. Não. Mano, eu vou falar. Tá preparado? Você vai ficar em choque. Tô, tô. Fala. Eu gravo o Meagle, cara. Tu grava o Meagle? É, mano. Tô gravando agora, inclusive. Nem por dentro. Eu também. Ah, não, cara. Ah, nem ferrando, cara. Ah, não, mano. Passa o seu canal aí, mano. Eu vou me inscrever lá pra te dar um apoio. É, fuge numa. Opa. Caralho, é o bonde inteiro, velho. O que é isso, mano? Caralho. Oh, oh, oh. Oh. Parou. Sa... Ei, ei. Ei. Caralho, tá o bonde todo reunido. Ai, que porra é essa. Eu tô de cara que não tá vindo rola. Puta aqui, mano. Ah, não. Ah, não. Ai, meu Deus. Que suco. Tá assustando com o que, cara? Nada, mano. Você tá forçando o susto aí, mano? Você tá forçando o susto aí. Por que você tá forçando o susto aí, hein? 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 Mostra a bunda. Não dá pra conversar com um cara com a voz de homem. Eu vou animir de. Daqui a pouco eu vou... Não, não tem problema. Não tem problema. Você não tá conseguindo conversar comigo? Relaxa. Eu consigo mudar. Tá melhor pra você? Melhorou, pô. Não, pô. Melhorou? Eu não consigo ver. Isso aí é quantos centímetros? Treze. Treze? Ah, não. Treze, velho. Triste, cara. Caralho, mano. Fica triste, não. Relaxa, mano. Compre aqueles... Aqueles nanogel, mano. Compre um nanogel. Ô, cara. Só deixa eu te falar um negócio. O vídeo... Propósito. Propósito. Propósito tá bom. Vamos lá. Propósito do vídeo de hoje... O meu, no caso, né? O seu, eu não sei, cara. Mas você vai ter um puta vídeo, né, mano? Você conheceu um cultivador de bigode e youtuber nas horas altas. Aham. Mas, ó, é... Eu tô em busca do Paulo Matias. Você conhece o Paulo Matias? Quem é Paulo Matias? Paulo Matias é um youtuber de Omigo, cara. E ele está aqui hoje. Tá aqui hoje? Tá aqui hoje, cara. Tipo, hoje? Tipo, hoje, mano. Me manda o bagulho dele que eu vou ver se ele tá mimo aqui hoje. Não, então. É que, assim, ele é um youtuber muito complicado. Entendeu? Ele falou que, assim, a vida não é Disney, então não tem tag. Entendeu? Sim, sim. Então, eu tô sem tag, né, pô? Mas eu tô aqui na sorte. Você tá na sorte em busca dele. Exatamente. Assim, ó. Eu tenho um quadro em busca de youtubers. Eu podia até mudar o nome do título pra em busca do... Fujinuma, né, mano? Aí você teria aparecido, velho. Eu teria conseguido o meu objetivo. Eu vou pensar isso aí. Eu vou pensar isso aí. É isso, mano? É, mano. Stones, velho. Em busca do Fujinu. Quem é Paulo Matias perto de Fujinu, mano? Caralho, mano. O que é isso, velho? Até me sinto importante, mano. É, mano. O que é isso, cara? Mano, olha só, velho. Aqui, ó. Meu olhinho pra você, ó. Aí, ó. Fica até feliz, cara. É, mano. É heterofobia no olho. É heterofobia no olho, mano. É isso aí. Aí, tio. Tá de São Paulo, mano? Tá de Sampa, tio? Não, a gente é do Ceará, mano. Vocês é do Ceará, mano? Vocês é de onde? Eu tenho um amigo que mora no Ceará. Fortaleza. Fortaleza? Ele mora em Fortaleza. Caraca, velho. Tu conhece o... Cara, como que é o nome? O Vecto? Conheço. Tu conhece o Vecto? Conheço, mano. Conhece? Caralho, eu nem fudendo, mano. Tu conhece ele de onde? Ele é meu filho, ele. Ele é teu filho, mano? Acho que eu entendi de onde ele herdou a cabeça. Pode usar, pode usar Nanongel. É, tipo, comprovado pela ciência, velho. O bagulho é foda. Pode até pesquisar. Você é algum youtuber? Eu tenho um canal no YouTube, mano. É Fujinuma. Se quiser se inscrever lá. Caralho, gado. Famoso. Top. Tá uma inscriçãozinha lá, não, pai? Esse aí mesmo, mano. Esse aí mesmo. Esse aí é top. Ah, não. Vai pro... Propaganda da Disney. Propaganda da Disney? Caralho, vou ficar milionário. Qual foi, velho? Caralho, olha isso aí, mano. Eu vi o teu sem querer aqui, já tá aparecendo a propaganda da Disney. Não, já apareceu a propaganda da Disney. É isso, cara. Eu gostei só por ter a temática de anime. Curtiu? Anime é mais de creche, tipo... Não, anime aqui, ó. Esse negócio do anime aqui, ó. É, mano. Temática... Anime, velho. Valeu, gente. Eu vou... Dar uma quitada aqui, mano. Dar um tchauzinho aí pro vídeo. Fala aí, cara. Dar um tchauzinho. Alô. É isso, mano. Valeu. Valeu. Cara, gravando, mas... Chega, mano. Que ajude. Que ajude que a gente... ...